O coração de mãe. O coração de mãe não é só um músculo que bate no peito se parar. O coração de mãe tem um fiozinho que lida no coração do filho. Por isso que tudo que acontece com o filho amanhece. O coração de mãe é o lugar onde acontece coisas extraordinárias. Quando os filhos ficam felizes, o coração de mãe até dança. Quando o filho está triste, o coração de mãe se parte em mil pedacinhos. O coração de mãe fica como uma estrela quando os filhos alcançam seus objetivos. Quando o filho adoece, o coração da mãe fica bem pequenininho. Mas quando é pra buscar o seu filho na escola, o coração da mãe cria asas e voa como um avião a jato. O coração de mãe se enche de flores quando ela descobre que vai ter um outro filho. O coração de mãe, ele é lindo, ele é grandioso e ele é cheio de amor. Mães, vocês são todas especiais. Gratidão. Desejo a todas as mães e em especial a vocês mães do primeiro ano um feliz dia das mães. Cheio de paz, de fé, cheio de amor e de muita luz. Feliz dia das mães. Animadas, cheias de risadas.